A reportagem da Rádio Cultural FM, do blog do Repórter que Chega Primeiro, conversa com o deputado federal André de Paula. Ele que representa o estado de Pernambuco, é do partido PSD. Ele é presidente estadual do PSD e vice-presidente nacional também dessa mesma sigla, partidária. Deputado, é um prazer recebê-lo conosco. O senhor esteve presente também nessa coletiva do ex-presidente Lula ou, coincidentemente, o senhor apareceu aqui no hotel. Aos ouvintes da Cultural, bom dia. Bom dia, amigos e amigas que ouvem a Cultural. É um prazer voltar a conversar com vocês. Não, não há coincidência. Houve um convite do senador Humberto Costa, que formulou esse convite a vários dirigentes de partido do centro. É o nosso caso. E eu achei que era muito importante atender ao convite e conversar com o presidente Lula. Imagino que ele esteja, como disse, aqui justamente para abrir esses canais, para iniciar o diálogo, para dialogar com forças políticas de todos os espectros. É nesse sentido que eu imagino que a conversa vá ocorrer. Quando o presidente Lula estava na presidência, o senhor foi deputado federal pelo Democrata, partido principal de oposição ao governo Lula. Mas como foi o diálogo do senhor, do seu partido, com ele e com o governo do PT? Veja, eu tenho uma história que é uma história que foi construída, e eu tenho muito orgulho dela, num campo político que não era o do presidente Lula. O povo de Pernambuco, quando me elegeu deputado federal naquele momento, me elegeu para ser oposição ao presidente Lula. E eu procurei fazer isso com muita lealdade. Nunca tive nenhum tipo de dificuldade. Nunca frequentei também o Palácio, porque a minha posição era muito clara. E eu acho que política trabalha com a percepção, então a gente não apenas tem que dizer, mas tem que fazer também. Agora, respondendo a sua pergunta, não há dificuldade de conversar com o presidente Lula, porque ele é, de fato, uma pessoa que tem como característica ser um político muito afeito ao diálogo. Ele já cumpriu muitas etapas na sua vida pública, e na oportunidade em que chegou na presidência da República, ele chegou com muita maturidade, dialogou com todas as forças políticas, somou essas forças políticas, fez um verdadeiro mutirão para servir ao Brasil. Então, a dificuldade de conversar com o presidente Lula é zero. E como é que o senhor avalia hoje o governo de Jair Bolsonaro? De modo especial, nesse momento de pandemia, o senhor acha que ele tem se comportado bem? Qual é o papel dele? Está sendo cumprido? Qual é a sua opinião na condição de parlamentar representando o Estado de Pernambuco? Não, veja, Pernambuco já sabe que eu faço profundas restrições, sobretudo ao que você falou, a condução do governo na questão da pandemia. Para mim, é um somatório de equívocos, inclusive mesclado com uma insensibilidade política muito grande. Eu nunca vi o presidente usar uma máscara, nunca vi o presidente visitar um doente, nunca vi o presidente visitar um hospital, nunca vi o presidente no Butantan, por exemplo, na Fiocruz. Eu acho que essa era a minha expectativa, que ele liderasse esse mutirão de solidariedade com os quase 600 mil brasileiros que perderam a vida nessa doença. Alguns nem perderam, mas estiveram muito perto, vão ficar com sequelas. Eu acho que no que diz respeito a isso, a postura do governo é indefensável. Em relação a outras matérias, tudo o que eu posso, o que eu tenho podido fazer para ajudar aquilo que eu considero, e o meu partido também, importante para o país, a gente fez. Um exemplo disso, eu era líder do PSD no primeiro ano e eu cumpri um papel muito importante no apoio à reforma da Previdência. Dos nossos 34 deputados, 32 votaram favoravelmente. Isso foi fruto de um amadurecimento, de uma discussão e da percepção que nós tínhamos que era preciso enfrentar esse problema com coragem. A exemplo do que já tinha sido feito lá atrás por Fernando Henrique e pelo próprio presidente Lula. Você não teve medo dos resultados das eleições nas urnas? Não, eu acho que a gente tem que ter consciência. Eu não sou um político de primeiro mandato, eu sou um político que tem nove mandatos, que disputou onze eleições, que é maduro o suficiente para ouvir todo mundo, e eu gosto de ouvir num sentido e no outro, mas para decidir e achando que decidiu corretamente ir até o fim. Eu fiz isso em todas as oportunidades, nunca pautei um voto meu por uma questão eleitoral. Sempre procurei formar um juízo de valor e com esse juízo de valor votar naquilo que eu considero mais correto. Por isso, eu era líder do PSD e cumpri um papel muito importante que ajudou bastante o governo do presidente. Deputado André de Paula, voltando aqui para o estado de Pernambuco, o senhor também foi oposição a Eduardo Campos, mas no segundo mandato dele o senhor foi um aliado e teve várias candidaturas ligadas ao PSB. Teve cidades que o PSD disputou com o PSB. Como o senhor tem avaliado hoje o governo de Paulo Câmara? Podemos dizer nessa reta final? Bom, eu sou suspeito porque nós estamos aliados de Paulo Câmara desde o início da fundação do nosso partido. Aliás, o ex-governador Eduardo Campos, Pernambuco todo sabe disso, cumpriu um papel muito relevante de apoio à fundação do PSD. Fez uma parceria com o nosso presidente nacional, Gilberto Kassab. Eu estive com o Paulo nas suas duas eleições, eu estive com o Geraldo Júlio nas duas eleições dele. Recentemente eu estava ao lado de João Campos, eu acho que cumprimos um papel importante, temos uma aliança muito sólida. Eu tive o privilégio inclusive de ser secretário de Estado do governador Paulo Câmara no seu primeiro governo e eu acho, por exemplo, que no que diz respeito a essa questão da gestão na Covid, ele deu um show. Eu sei que ele teve a coragem cívica de bancar inclusive o desgaste quando teve, por exemplo, que optar pelo lockdown, quando teve que optar por exigir distanciamento, por fechar comércios e tudo isso. Ele foi muito corajoso e ao meu ver muito maduro. Hoje acho que as pessoas reconhecem isso. O governador volta agora às ruas, duas semanas atrás esteve no sertão do Pajeú, semana passada no sertão de São Francisco, essa semana estará no sertão do Araripe e quando ele vai é anunciando obras, assinando ordens de serviço, levando recursos que vão realizar, tornar realidade sonhos dessas regiões. Ele vai fazer isso no Estado inteiro. Para ser mais preciso, são 5 bilhões que ele hoje vai investir em obras para a retomada do crescimento econômico agora que começa aos poucos ser possível. Agora voltando aqui para a região do Agreste, Setentironal e também a região da Mata Norte. O senhor tem um legado forte nas eleições. Por exemplo, no município de Bom Jardim, o ex-prefeito João Lira disputou a eleição pelo PSD. O senhor já foi bem votado em Bom Jardim na época que fazia dobradinho com o ex-deputado coronel Sebastião Rufino. Também em João Alfredo, o Sebastião Mendes disputou a eleição pelo PSD, a ex-prefeita Maria do PSD pelo seu partido. Chaparral também em Orobó já foi do PSD. O senhor também tem uma ligação muito forte ainda em Orobó, apoiou Chaparral. Hoje é apoiado pelo vereador Paulo Brito. Aí eu pergunto, como é que está o seu mandato, como é que está a articulação hoje com Orobó, Bom Jardim e João Alfredo? Tendo em vista que os prefeitos, os quais o senhor apoiou, não obteram êxito nas eleições. Mas os prefeitos podem esperar emenda parlamentar do deputado André de Paula? Bom, veja, a última vez que eu estive em Orobó foi para quê? Foi para inaugurar o centro cirúrgico do hospital. Emenda de quem? Do deputado André de Paula. E o prefeito Chaparral e o atual prefeito Bilabreu não são meus aliados. Foram. Mas eu tenho uma característica, porque política é cíclico. Na política, ora você é poder, ora você é oposição. Eu acho que o que é mais forte, o que deve prevalecer é o compromisso que você tem com quem confiou. A você é a representação política. Então o fato, que é o povo, o fato de estar na oposição, como estou hoje em Macaparana, como estou hoje em João Alfredo, já não digo em Orobó porque eu não... em Orobó eu já não sou um dos dois lados. Você ficou neutro na eleição. É, eu tenho o apoio de dois vereadores, um vereador e um ex-vereador, mas eu não estou fazendo a política como uma força política ativa, ou seja, ou no governo ou na tropa da oposição. Mas em todos esses municípios que eu fui votado, eu, mesmo que hoje já não tenha mais esse vigor eleitoral, porque são circunstâncias, né? Mas, João Alfredo, por exemplo, o senhor já teve alguma conversa com o Zé Martins? Não, veja, o Zé Martins já entregou ônibus, o Zé Martins já entregou carro da ação social, o Zé Martins já entregou vários benefícios para o povo de João Alfredo que foram decorrência de emenda e de ação minha. Eu não posso punir o povo de João Alfredo porque o meu candidato, que foi Sebastião Mendes, não teve sucesso nas eleições. Bom, Jardim, o prefeito Janjão, tem ele procurado algum vereador? Olha, todos os prefeitos, porque, veja, o político quando tem, como eu tenho, nove mandatos, 32 anos de política, 40 de política, 32 de mandato, foi presidente de partido 30 anos, foi secretário de Estado duas vezes, eu conheço todas as lideranças, todos passam pelo meu gabinete em Brasília e é claro que eu faço o que eu posso. Aqueles municípios em que eu tenho a obrigação de ter um olhar diferenciado porque eu sou o deputado do prefeito, que eu sou o deputado da oposição, eu trato de uma forma. Os outros eu não posso colocar do mesmo jeito porque não seria justo, mas eu não deixo de prestar homenagem porque eles foram muito importantes na minha vida pública. Em algum momento da minha vida pública eu já tive votações muito expressivas, por exemplo, Bom Jardim, eu posso até estar enganado, mas eu acho que eu fui o deputado mais votado da história de Bom Jardim federal até hoje. Ourobor, até hoje eu sou o deputado federal mais votado da história de Ourobor. Então, quer dizer, como esquecer Bom Jardim, como esquecer Ourobor, como esquecer Macaparana, como esquecer João Alfredo. Não há como. E, Limoeiro, o senhor tem alguma conversa com Ricardo Telbaldo, com o atual prefeito Orlando Jorge? Veja, o nosso partido esteve ao lado deles. O nosso partido esteve ao lado de Orlando Jorge, sob a liderança de Ricardo Telbaldo, que é um grande companheiro que eu tenho, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, um político diferenciado, um dos deputados de maior prestígio da nossa bancada. Eu tenho uma relação muito pessoal com ele. Ele, Orlando, foi presidente do PSD no município. É meu amigo pessoal. Então, já esteve comigo e nós estamos ao lado dele naquilo que nós pudermos fazer. Agora, para finalizar, o seu nome à disposição para o Senado Federal. O senhor coloca em 2022, está à disposição? Não, eu coloquei exatamente isso. É só uma... Eu estou colocando o meu nome à disposição. Julgo que a trajetória que eu construí na vida pública me autoriza a fazer isso. Mas eu quero repetir aqui, sempre, que quando a gente trata de uma campanha proporcional, ou seja, deputado, vereador, isso depende do seu empenho, da sua habilidade política, da vontade do seu partido. Quando você quer ser candidato de uma frente, é preciso ter uma construção política mais complexa, é preciso ter a unidade, construir a unidade dessa frente. Meu nome está colocado, mas eu tenho a percepção que nós temos muitos partidos fortes e outros companheiros que reúnem, como eu, todas as credenciais para serem o nosso candidato. Eu sou um cara disciplinado, você sabe disso. Qualquer que seja a escolha da Frente Popular, vai contar com o meu apoio. Deputado Andréa de Paula, foi um prazer ouvir-o na programação da Rádio Cultural de Limoeiro, como também na reportagem do blog O Repórter que Chega Primeiro. Eu que lhe agradeço por esse espaço, essa oportunidade de conversar com os amigos todos aí da região e estou sempre, sempre à sua disposição. Ok, conversamos com o deputado federal, presidente estadual do PSD, vice-presidente nacional também dessa mesma sigla partidária, o deputado Andréa de Paula. A reportagem é de Luiz Corrêa.